Olá, pessoal! Professor Stephanie Sorra aparecendo na telinha para mais uma aula de Geografia. E o assunto de hoje vai ser o quê? O quê? Fuso horário. Vamos entender os fusos que estão presentes no nosso país, mas também vamos entender por que que eles existem, qual é o objetivo. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então foca na aula, hein? Presta atenção. Pessoal, primeira coisa, é importante que você entenda o seguinte, a nossa terra, ela faz um movimento que você já estudou, não é? A rotação. A rotação, ela tem esse movimento no sentido, ó, sentido do relógio, no sentido de oeste para leste. Esse movimento da terra de oeste para leste, ela faz o tempo todo. A circunferência da terra, ela é de quanto? A circunferência da terra, ela é de quantos graus, pessoal? Olha só, 360 graus, tá? Então quando ela faz a volta todinha, demora quanto tempo? Eu digo para você, olha só, 24 horas exatas, mas arredondando na verdade. Mas se você for colocar mesmo especificadamente falando, esse tempo ele demora, olha só, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí se arredonda para 24 horas, tá bom? Que ao longo aí dessa contagem, ao longo do ano, vai ter um excedente de horas que são colocadas no mês de fevereiro, né? De 4 em 4 anos, quando ocorre o ano, vocês são bons demais, papai, me arrependo de andar aqui, viu? Sentir daqui a pegada. Gente, o que acontece? Qual é o principal fenômeno que esse movimento faz a gente observar? O dia e a noite. Só que o dia e a noite, eles não acontecem igual em todos os lugares. Por quê? Por causa da diferença de iluminação do sol no nosso planeta. Então olha só, pessoal, aqui eu já expliquei, né, o porquê que os fusos existem, por causa dessa diferença de radiação só lá na terra, mas temos alguns fatores essenciais que precisamos saber. Primeiramente, a terra é dividida em hemisférios, tá bom? Nós temos, além do Equador, que divide em dois hemisférios, o norte e o sul, e temos o meridiano de Greenwich, que divide a terra em outros dois hemisférios no sentido oeste-leste, que é o hemisfério oriental e o ocidental, beleza? E o que acontece? Greenwich tem o marco zero, ele é o marco zero, é lá que as horas começam a ser contadas, para mais e para menos. Então como é que funciona isso? Olha só, o meridiano de Greenwich é a referência, tá, para os fusos. O que mais? Doze horas. Doze horas para leste vai fazer o quê? Olha só. Doze horas para leste a gente vai aumentar de uma em uma hora. Meridiano de Greenwich para oeste, eu faço o quê? Eu diminuo de uma em uma hora em cada fuso. Então como que o fuso foi matematicamente projetado? Então pessoal, como que foi feito esse cálculo matemático? Pegou-se os 360 graus de circunferência da terra e dividiu-se pelas 24 horas, que é o tempo que dura a rotação, ou seja, um dia. Dessa divisão a gente chegou a quantos graus? Quinze graus. Então a cada hora do relógio a terra gira quinze graus. Quinze graus. Quinze graus. Beleza? O que mais, professora? Aqui eu coloquei um esquema para você entender o seguinte. Aqui no meio, zero grau. Meridiano de Greenwich, tá bom? Para leste, olha só, sentido, Europa, África, Ásia, Oceania, vai acontecer o quê? Vai aumentar de um em uma hora cada grau. Ou seja, de quinze em quinze graus se aumenta uma hora para leste. É por isso, pessoal, que as horas são diferentes em vários países do mundo. No Brasil, por ser um país extremamente continental, ou seja, um território grande, mais de oito milhões de quilômetros quadrados, nós precisamos ter essa definição de fuso horário por causa da iluminação diferente aqui no nosso país. Então o que acontece? Olha esse esqueminha que eu preparei aqui para vocês. Meridiano de Greenwich, zero grau. De Greenwich para oeste, eu tenho quinze graus a cada hora. Então o que acontece? Eu vou diminuindo, estão vendo aqui, ó? Menos um, menos dois, menos três. E eu coloquei esses números aqui para vocês entenderem e evidenciar o Brasil. Eu coloquei aqui, ó, Brasil. E esse aqui são os nossos quatro fusos, tá? Os graus de longitude dos quatro fusos. E o que é longitude? Vamos relembrar essa aula? Longitude é a distância em graus do meridiano de Greenwich, tanto para leste quanto para oeste. E varia de zero até quanto? 180 graus, tanto para leste e 180 graus, tanto para oeste. Beleza. Definição de longitude, ok. O Brasil tem esses quatro fusos, tá bom? 30 graus, 45, que é o que nós estamos aqui em Paratriz, 60 graus e 75. Como entender melhor essa questão? Olha só. Nós temos aqui um mapinha do Brasil, dá de ver daí, tranquilo? Então, olha só. Essas linhas vermelhas, elas correspondem à delimitação. Professora, por que aqui não está retinho? Não está retinho, porque aqui no Brasil a gente fez, né, obedecendo a divisão limítrofe, né, territorial dos estados. Então, o que acontece? O primeiro fuso do nosso país corresponde às ilhas do nosso litoral. Então, quais são essas ilhas? Olha, no mapinha está informando aqui. A referência principal aqui é Noronha, tá? Fernando de Noronha. Temos também a de São Pedro e São Paulo, a Tor das Rocas e Trindade e Martim Vaz. Essas são, às vezes, que correspondem ao primeiro fuso do nosso país, que corresponde ao grau 30 de longitude, beleza? Ok, o nosso segundo fuso horário é onde pega, né, uma grande parcela dos estados do Brasil. É o segundo fuso, no mapinha aqui na tela, são esses estados que estão na cor verde, tá? Esse segundo fuso aqui, ele corresponde a 45 graus e é o famoso horário oficial de Brasília. É por isso que quando chegar à fase de fazer o Enem, eles sempre enfatizam isso nos noticiários, né? Pessoal, os portões irão abrir 11 horas do horário oficial de Brasília. Por quê? Porque essas notícias são difundidas no país todo. Então, a pessoa que está lá em Rio Branco, no Acre, ela vai saber, né, ela vai fazer ali a conversão e saber que ela tem que estar na escola, que ela vai fazer a prova 11 ou 10 horas do horário de Brasília. Então, ela tem que fazer ali a conversão da diminuição de horas do horário vigente da cidade que ela vive, beleza? Então, o que acontece? O nosso terceiro fuso, ele corresponde, pessoal, ao grau 60, né, de longitude, e corresponde a esses estados mais do norte, olha só. Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, beleza? Esse aqui é o nosso terceiro fuso. E o nosso quarto e último fuso, ele perpassa por todo o território do Acre e um pouquinho do oeste do Amazonas, né, que é essa parte de amarelo aqui no mapa. Esse é o quarto fuso. Fazendo uma situação hipotética, né, vamos imaginar que agora, tá, só uma hipótese, são 11 horas da manhã no nosso segundo fuso, que é o horário oficial de Brasília. Que horas serão agora lá em Noronha e que horas serão na capital do Acre, Rio Branco? Vamos fazer de cabeça, como é tranquilo. Se aqui, hipoteticamente falando, são 11 horas e quando eu vou pra leste, eu aumento uma hora e quando eu vou pra oeste, eu diminuo, o que é que eu faço? Uma hora a cada grau? Olha só. Se aqui são 11, lá em Noronha, mais uma hora já é o quê? Meio dia. No nosso terceiro fuso, ainda são 10 da manhã e no nosso quarto fuso, lá no Rio Branco, no Acre, ainda são 9 horas da manhã. Beleza? Deu pra entender? Então, olha só. 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã e meio dia. Então, esses são os quatro principais fusos do Brasil. Combinado? Beleza? Tranquilo? Aqui no finalzinho do nosso mapa mental, eu coloquei pra gente, olha só, o nome, né, dos estados que obedecem aqui, esse traçado. Então, o que acontece? Nós estamos aqui no Brasil, estamos atrasados 5 horas do GMT. E o que é GMT? Tempo médio de Greenwich, tá? Que é a referência, o marco zero pra essa questão de horários. Menos 5. Então, de Greenwich pra cá, são menos 5 horas. Beleza? O primeiro fuso, como já falei, só fazendo uma recapitulação, corresponde ao 30, né, 30 graus. Ele está a menos 2 horas de Greenwich e corresponde às nossas ilhas oceânicas. O segundo fuso, que é o que abraça os maiores estados, né, os maiores territórios do Brasil, que é o 45 grau, tá aqui. Ele está atrasado. Menos 3 horas de Greenwich. Corresponde a todos esses estados aqui do Nordeste, Sudeste e Sul. Beleza? Esses aqui também do Norte, Amapá, Pará, beleza? Corresponde também Tocantins e Goiás. O nosso terceiro fuso está a 60 graus e está atrasado. Menos 4 horas de Greenwich. E esses aqui são os estados que correspondem a ele. Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E para finalizar, o quarto e último fuso do Brasil corresponde a 75 graus de longitude. Estamos atrasados. Menos 5 horas do horário oficial de Greenwich e corresponde ao Acre e ao Oeste do Amazonas. Beleza? Vou afastar para você tirar uma fotinha da tela e anotar no seu caderno a aula de hoje. Beleza? Olha só. Tirou? Boa. Pessoal, professora Stephanie Sorra se despede por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até mais.